Meus amigos, minhas amigas, Carol Flamundi chegando na área e vou trazer nesse vídeo todos os detalhes da apresentação de ontem de Eric Pogar. Vou falar também sobre a entrevista de Marcos Braz, sobre a entrevista de Bruno Spindle, vou falar também sobre o Oscar, vou falar também sobre o Wallace, vou falar também sobre Guilherme Varela, vou falar também sobre Brian Rodrigues, enfim, vou deixar você informado com tudo o que está acontecendo com o nosso Mengão em relação a contratações e outras coisitas mais. Por isso, assista o vídeo até o final, claro, não por isso que é uma parte. Eu, Wagner, estou chegando com cheio, lotado, papusada, transbordando assim, de informação do nosso Mengão. Peço a você humildemente, somente, se inscreva no canal, você que não é inscrito, estamos aí próximos de chegar a 4 mil inscritos, cara, eu conto com a sua ajuda. Se você está me assistindo agora e não é inscrito, se inscreva e ativa o sininho. Ou se você já é inscrito, pede o pai, a mãe, a tia, esposo, o filho, para estar se inscrevendo também. Estou na ansiedade total para bater 4 mil inscritos. Então, nos ajuda, a sua inscrição nos ajuda demais, você com o cotilhar nos ajuda demais e você convidar outras pessoas para fazer parte também da família Flamonte nos ajuda demais. Então, faça isso, nos ajuda. Bora falar de Mengão, queridão? Agora, 5 horas e 11 minutos na meta. Não é brinquedo, não. Bora falar de Mengão. Vou começar falando, claro, de ontem. Ontem teve a apresentação de Eric Pugá. Eric Pugá, bom de bola, bom de bola, por sinal. Cara muito bom de bola. 40 jogos pela seleção chilena. Mais de 200 jogos pelo campeonato italiano. O nome dele já saiu no beat, ou seja, ele já está apto a jogar pelo Flamengo. Ainda não está jogando porque está ainda fora de forma. Ele que vem treinando somente a partir do dia 30, dia 31. E ele estava parado já há bastante tempo. Clube esquerdo jogou ao Fogaz, está no Chile, onde ele começou. Jogou também na Universidade Católica, jogou também no Bolonha, jogou na Fiorentina e jogou também no Galatasaray, que é onde ele estava emprestado. Ele vai usar a camisa número 5, herdada de William Arão, cara. E o cara é bom de bola, mãe. E ele já chegou. Vim para ser titular. Com todo o respeito aos meus companheiros, todo mundo quer jogar. E eu vim para ser titular. Tá certo, se viesse falando que ele ia ser banco também, aí também você me quebrava, né, meu amigo? Era que foi o Galatasaray, bate bem na bola, bom, bate muito, bastante falta. Se eu não me engano, eu estava olhando que ela tem 28, 31 gols de falta na carreira, hein, irmão? É bastante gols de falta. E claro, na apresentação, ele foi questionado a respeito daquelas coisas lá que ele tem na justiça. Falaram de estrupo, outros falaram de assassinato. Ele diz que vida pessoal dele não fala. Ele não fala sobre vida pessoal. Só vai falar sobre questão de campo. Diz que é um camarada que veio para ser titular. É batalhador, polivalente. Pode contar por ele que ele vai dar a vida pelo melhor. Mas só fala somente de jogo. Daí quando terminou, Marcos Braz foi perguntado acerca disso. Marcos Braz já contou logo. A jornalista falou assim, olha só, cara, eu tenho mãe, eu tenho esposa, eu tenho filhas, eu tenho sobrinhas e tenho primas. E tenho também amigas. Se ele fosse isso mesmo, eu jamais deixaria ele vir para o Flamengo. O Flamengo jamais contrataria. Já está tudo decidido, tudo confirmado na justiça. O menino não deve nada. Marcos Braz também elogiou desde o início que o menino quis vir para o Flamengo. Parabenizou ele. Bruno Espinto também. Parabenizou o jogador que desde o início mostrou bastante vontade para o Flamengo. Ele que teve propósito de clubes espanhóis, clubes franceses, mas escolheu o Mengão. Bruno Espinto também falou que o Flamengo precisa vender jogadores para bater a meta orçamentária de vendas de 140 milhões. Ou seja, o Flamengo já vendeu 54 milhões. Falta 86. Ele disse que sim, ou o Flamengo vai vender um jogador só caro ou vários mais baratos. Mas disse que não tem ninguém a venda. A torcida pode ficar tranquila que não tem ninguém em mente. Ou seja, cara, deixou a gente com a púlula atrás da orelha aí. Quando ele falou que pode vender até jogador caro, eu já pensei em Arascaí está saindo. Já pensei em Gabigoco saindo, em Pedro saindo. Enfim, eu prefiro que ele venda então uns dois, três aí mais baratos. Pode vender o Vitinho. Enfim, temos aí que dá para vender para bater essa meta aí. Agora, os caros não mexem. O jogador caro não mexe não, o Bruno Espírita. Meu Deus. Marcos Braz também deu entrevista, falou de Wallace. Diz que o Flamengo continua querendo Wallace. Porém, o Flamengo agora, como eu posso dizer, está usando outra estratégia. O Wallace chegou no Brasil ontem também para ver o nascimento dos seus filhos. A esposa dele teve gêmeos. Ou seja, deixou na mão do Wallace e também deixou na mão dos empresários do Wallace. E o Wallace, mano, já falou que quer ficar no Flamengo. Enfim, não quer nem voltar para a Itália. E o Marcos Braz diz que a estratégia do Flamengo é agora 72 horas. E daí, depois, ele explicou que a Odinese quer vender. Porém, não quer aceitar os 6 milhões do Flamengo. Como ela quer vender? Como ela já colocou o jogador em uma pratiqueira para vender? Não só para o Flamengo, mas para qualquer clube. Faltando 72 horas para fechar a janela. Ou seja, a janela fecha no dia 18. Então, colocaram dia 14. Dando dia 14. Não chegou propostas para a Odinese. Ninguém apareceu para comprar o jogador. Aí ele vai falar, e aí, Odinese? Quer os 6? Daí, com certeza, a Odinese vai aceitar. Uma vez que a janela já está prestes a se fechar. Também a vontade do jogador conta demais. Além do Juliano Bertolucci já está com uma carta em branco dada pela Odinese para intermediar essa negociação com o Flamengo. Falaram agora de Oscar. Isso porque o Xangai Pote já mandou e-mail liberando o Oscar. O Oscar agora está liberado. A expectativa é que ele chegue no Rio de Janeiro para fazer exames nessa segunda-feira. Na terça-feira já assista Corinthians e Flamengo o jogo de bota pela Libertadores. E o contrato, o Marcos Braz, disse que é de três meses. Ou seja, até o fim da temporada. Ele foi questionado. Ele falou assim, pode, mas só três meses pelo Oscar. Ele falou, com o Oscar, um dia serve. Enfim, só que depois ele foi falando e a intenção dele é o seguinte, claro, é pegar o Oscar. Conseguiu pegar o Oscar, o Flamengo já vai começar a trabalhar para quando encerrar o contrato dele até o fim da temporada, o Flamengo já consiga esticar até junho do ano que vem. Conseguindo esticar até junho do ano que vem, o Flamengo já começa com o projeto Comprar o Oscar. Isso mesmo. O sonho do Flamengo de consumo agora é comprar o Oscar. A multa do jogador equivale a 15 milhões de euros. O Flamengo não vai pagar agora, vai esperar até o meio do ano que vem. E daí o Xangai pode se ver no encruzilhado, se ver para vender o jogador. Por quê? Caso ele fique no Flamengo até meio do ano que vem, o Xangai pode dizer que não vai vender, passando mais seis meses e agora eles estão pré-contratos contra o Flamengo. Então daí o Xangai pode se ver obrigado a também vender o jogador. Está aí o Mengão, queridão, se reforçando, mano. Cada dia mais, Mengão Galáctico, como diz o Jornal Az da Espanha. Muito bom ser Flamengo. Os antes piram, meus amigos. Então, já que eu falei, meus amigos e minhas amigas, é isso, né? O canal Flamengo deseja a você e a sua família tudo de bom. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe o teu olá. Peço a você que não é inscrito, nos ajuda a chegar a 4 mil inscritos, se inscrevendo, compartilhando, convidando pessoas para se inscrever no canal Flamonte. E não se esqueça do principal, né? Mengão é show! Mas Deus... Deus é mais!